Na sessão desta quinta, 3 de setembro, os parlamentares aprovaram um projeto de lei que altera a lei municipal 5.619 de 2012. Esse projeto inclui pontes como logradouros públicos. Essa matéria é de autoria dos 21 parlamentares. Também, na ordem do dia da sessão desta quinta, em primeira discussão, os vereadores analisaram o projeto de lei que institui o programa de diversidade na escola. Entre os objetivos desse projeto estão incluir jovens e adultos da comunidade LGBTQIA+, no ensino formal e também diminuir a evasão escolar desse público. Esse projeto é de autoria da vereadora Lucie Duartes e será votado pelos parlamentares na próxima sessão, na próxima terça-feira. Também, na ordem do dia da sessão de hoje, os parlamentares aprovaram a prorrogação de comissão especial que acompanha as obras de esgoto e os problemas de desabastecimento de água no bairro Camubi. Então, essa comissão que é formada pelos vereadores Manuel Badic como presidente, Maria Aparecida Brizola como vice-presidente e Jorge Trindade como relator, terá mais 30 dias para desenvolver os trabalhos. Siga acompanhando as demais atividades do Parlamento Municipal através do canal aberto 18.2 e também através das nossas redes sociais. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da cidadania. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto